Salve galerinha, tô aqui num apartamento novo, mano, em Sesaque, em Guma Mano, eu comprei uns negócios no McDonald's aqui pra eu jantar essa noite Mas antes disso, mano, me deu uma vontade de cagar E eu queria, mano, aproveitar essa oportunidade pra eu mostrar o meu banheiro novo pra vocês Então bora lá Aqui, mano, aqui é o banheiro de tomar banho e tudo E se você virar à esquerda, aqui é o cagatório Na moral, eu tava me cagando, mano É o microfone, cara É o microfone, eu não tô te dando não Pause Então tá, galerinha, tamo aqui com o Matheus, mano Matheus, galera O homem mais gostoso desse canal Só que não Eles pediram tanto, mano, que eu tive que ajudar o Matheus com a mudança dele pro AP novo Hoje, a partir das 10 horas da noite, pra trazer ele aqui no vídeo Mano, só tenho a agradecer, né, mano? Só agradece E aqui, ó O que? O Leu foi picado Então tá, mano, falei pra vocês que a gente tá no AP novo Esse aqui é o AP do Matheus, apartamento dele novinho, que ele alugou Nem liga pra bagunça Hoje, né, não? Você alugou hoje? Olha o que? Hoje Alugou hoje, mano A gente acabou de trazer as coisas dele pra cá Turzinho, Matheus? Turzinho rola ou não? Turzinho rola Agora, agora O microfone é todo seu, começando lá da entrada, bora? Bora É o Reboletion, Reboletion A casa é minha A casa é sua Então aqui, vamos começar pela entrada, na entrada bonita, né? Entrada chique Aqui, você bota o olho Pra olhar Aqui, chega as contas Chega as contas Por isso que nós vai tampar O Matheus vai dar uma de Harry Potter Harry Potter Esquece Aqui, obviamente Não tem nada Sapoteiro? É, porque Alguém tem que me... Alguém tá me devendo um Jordan, né? Cadê meu Jordan, tio? Cadê meu Jordan, tio? Cadê meu Jordan? Ó, pega as ideias Aqui é o meu quarto Aqui, ó Aqui é onde nós vai Jogar o Uno Aqui, tá ligado? Aqui temos a coisa mais importante desse apartamento A janela da vizinha Eita Qual é que é? A janela da vizinha Isso daqui aqui, ó Eu não sei quem é a vizinha Eu não sei se ela tem 60, 30, 12 Ou 2 anos Mas aí nós vai com que vai, né? Vai se levar, pô Depende 30 pra cima Vamos deixar aí que é Vai que a polícia do Brasil Vem atrás de mim, né? É complicado Tem querosene aqui Querosene em português é querosene? É, acho que é Produto extremamente inflamável No meu quarto Ali, né? Do lado De um aquecedor De uma panela de arroz E de uma airfryer Acho que isso não faz bem, né? Tem um armário, né? Pra nós esconder Os cadáveres É, digo Roupa Muita roupa Que estão me devendo também, né? Higiene em primeiro lugar Esse aqui, ó Esse aqui é o meu cafofo, né, mano? Dorme no chão mesmo Dorme no chão, tio Nós aqui é natural Nós não usa bomba, não Nós aqui é natural Foi eu, eu, eu Aqui, ó Como nós já mostrou Cagatório Ô Na moral Quem esqueceu o papel higiênico aqui dentro? As ideias Ô, na moral Eu já viro bagunça Já viro bagunça Na moral Que isso Ô, vamos dar descarga Primeira descarga Ah, não Foi, não Foi, não Foi, não Já estraguei aqui, mano Tem até mancha de bosta aqui Não, vai falar de mancha de bosta? Você vai falar de mancha de bosta, Matheus? Aquele seu AP antigo, mano Que a gente acabou de sair de lá Era tanta Era tanta marca de Nike Na privada, mano Eu achei que o Matheus Era patrocinado O negócio Matheus tá melhor que eu, caramba Aqui, ó Pô, nem sei do que falar daqui, mano É um lugar pra tomar banho, né? Quem não toma Tá apresentando aqui Pô, tem um O ralo Outro ralo Aí, ó Tá só daqui, Matheus Aqui, vou levar o tchau Nem te conto que rola Nem te conto Hoje não, hoje não Hoje não Por que não Por que não Por que não Ninguém te chamou Máquinazinha de lavar, hein? Máquinazinha de lavar Semi nova, né? Porque nós não é rico também Panasônia Patrocinado pela Panasonic E olha lá, e olha lá Encontrou um mendigo, gente Já tem um mendigo dormindo na minha casa Ele cagou no meu futon Cagou na minha cama, tio? Com a fita Não, for real What's that? What's that? Não, papo reto, mano Quem que é essa marca aí, Matheus? Tá ligado O que é que acontece, né? Tá ligado A bagunça, né, tio? Altas babadas Entramos aqui É onde eu vou dormir Por enquanto Aqui tem um armarinho de cozinha, né? Vou interromper aqui o Matheus Não, Matheus Mostra essa camiseta Rapidão pra nós, hein? Ó, isso daqui Patrocinado pela Subaru Pela Subaru Pela Subaru Ô, peraí, 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 peraí Ô, vou olhar pra esse moleque aqui Ô, seu mendigo Conta pra mim Você foi demitido? Não sei de nada Tô querendo saber De quem é essa camisa aí Que o senhor tá usando Que eu acho Gostou da minha camiseta nova? Pô, eu acho que eu comprava Na Shein Patrocinado pela Shein também? Pela Shein também Aqui tem um micro-ondas aqui Que tá Esteja um pouco, talvez Meio sujo Funciona É o que importa É o que importa Aqui tem um fogãozinho, né? Fogãozinho brilhante Bonito Novo E pra quem não sabe Pra quem serve o fogão É pra Ué, era pra acender Eu acho que aqui tá fechado Vai, tentei de novo Certeza? Tentei de novo Isso daí não vai dar ruim não, né? Não sei, mano Não sei Ai, ligou, ligou, ligou Ligou? Pra quem não sabe Daqui é o fogão Agora a geladeirinha, né? A geladeirinha? Panasonic também, né? Já veio com a geladeira? Ou você, tipo, meio que pegou ela? O apartamento veio com a geladeira? Ah, roubei do vizinho, né, mano? É o jeito mais fácil Da veinha gostosa ali do lado? Exatamente A gente, 34 anos Até que é nova, né? Não, né? Volta é volta Depende do ponto de vista De cada pessoa, tá ligado? Matheus, peraí, mano Mostra aí se eu tava doido Não tinha, né? No último vídeo Não tinha, não tinha Não tinha no último vídeo Pô, não tinha bigode também Não tinha barba, né, mano? Matheus, que merda De tatuagem é essa, Matheus? Isso daqui, mano Isso daqui é uma história Muito interessante, mano Isso daqui é Uma rosa Que foi parar no fogão Vocês verem aí, ó Até as coisas mais bonitas Desse mundo Podem queimar Sou completamente inflamável O que vocês verem? Isso é bom Não Bro, isso é bom Eu me sinto tão normal, mano Do pai do Léo e do Matheus, cara Parar o vídeo rapidão Mandar um salve aqui pro pai do Matheus Que ajudou a gente com a mudança Ajudou demais Ajudou na mudança aí Prazer em conhecer O nome dele, não peguei o nome dele É William William Senhor William aí Tamo junto, de coração Muita gente boa Ajudou demais, meu pai São do coração aqui Te amo demais Manda um abraço Manda um beijo pro meu Pro meu pai Pra minha avó Beleza, beleza Tá bom, tá bom, tá bom Anúncios de graça Manda um salve de graça Aqui no canal Se eu pagar, Léo Quanto que é pra dar um salve aqui pro pessoal É um beijo What the fuck Amém Fui comédia Seu patrimônio Seu patrimônio aqui, mano Meu patrimônio Patrimônio 10 10 mesmo Ó Essa mesinha aqui Isso aqui é logo o que? Um hacker, tá ligado? Não é aquele hacker que vai invadir teu computador, não Você é burro Você é burro Você é idiota Meteu logo aqui Aqui mesmo? Aqui mesmo Aqui mesmo Pega as ideias Panasonic É muito patrocinado Panasonic Me patrocine de novo É, patrocina nós primeiro, né não Quem precisa de um ar é nós, né não, Léo? Precisa de um ar pro quarto Precisa de um ar pro caldo, Léo Sério? Sério, mano Tá zoando Aí ferrou, então Por que você acha que eu tô todo preto assim? Tu é racista, é? Aos seus olhos eu sou preto Aqui, mano Esse parça do Pratchett Tá tirando Qual é a fita? Então Hackzinho aqui Hackzinho aqui Aí eu depois tenho que trazer a TV, tá ligado? Eu tenho uma TV na casa do meu pai E tenho que trazer a TV Aí depois a gente vai trazer Botar uma TVzinha aqui Vou botar essa câmera Não, peraí, peraí, peraí Ah, entendi A TV é em cima do Hack, entendeu? Eu ia vir um sofazinho Que também tá na casa do meu pai Beleza Como vocês perceberam Parece que eu morava com o meu pai Parece Mas não, né? Não Eu morava sozinho Não sou acostumado, mano A entrevista das pessoas Continua, continua Tu não é profissional, tio Não é profissional Eu vou te cancelar, tiozão E aí, como? A internet tá aqui, ó A internet, mano Hackzinho aqui TVzinha aqui Pá Sofazinho ali Aqui eu vou botar minha cama, né? Por enquanto Porque não tem rainha do quarto Dá uma arrumada nessa bagunça, né? Vou colocar um tapetinho da hora Pô Não Não Tapetinho Coisa de Sério? Sério? Não curte um tapetinho, não? Não curte um tapetinho, não, mano Você quer bagulho fofinho no teu pé, mano? Se for assim, pisa no cachorro Não, o cachorro é da hora, mano Fábio Fábio Linares Admite gostar de pisar em cachorro e gato no meio da rua Manda real pra vocês aqui, ó O cachorro é da hora, mano Você coloca ele no shoyu e tal Joga um salzinho por cima assim, mano Curto O rei rao e o bintilin Pai, deixa o Matheus aí, mano Deixa o Matheus aí Aí a gente tem que ficar em silêncio agora Porque eu vou abrir aqui Como fala varanda aí em português? É varanda, né? Difícil Aqui é a varandinha do Matheus Onde ele vai estender as calcinhas e tudo dele aí Vocês estão ligados? Tu tinha também Tu tinha também, falou O pé é da hora, mano Curti Ah, esqueci do lugar, mano Foi opcional ou já veio assim? Já veio assim Já veio assim Eu tenho cara de ser rico pra dar um opcional no apartamento O que vier é felicidade Você já me deu dinheiro? Você vai me pagar quando? Ele falou nisso O vídeo que eu gravei pra vocês Paguei com a mudança? O jegue O moai Sem brincadeiras agora Parabéns Obrigado Pelo Ape Novo Matheus tirou a carta, mano Esses dias Faz quanto tempo, mano? Que você tirou a carta Faz dois meses por aí, mano Dois meses Então Tá com a nave nova, mano Vocês nem viram Brilhando o negócio Bagulho preto Pra provar que como Parabéns Mais uma vez aí Ape Novo Carro Novo E ele também foi demitido Quem quer trabalhar Quando a gente pode ser youtuber? Exatamente Famoso na internet Famoso na internet Ainda faltam algumas coisas Pra ele arrumar Então a gente volta com ele Daqui a alguns meses Talvez com um tour de novo Aqui na casa dele Quando já tiver tudo preparado Tudo bonitinho Né não? Com a ajuda do papai Papai O papai e o William Tamo junto aí Muito obrigado Que foi demitido Você também Não, aí o Matheus foi demitido Da Subaru também, né? Eu falei pra ele Mano, nem pra você gravar um videozinho Aqui pro canal, né? Não, Matheus Porque eu podia ter gravado, né, mano? Mas eu posso ser demitido Mano, quero ser preso Ô, cês tão ligado? Quem foi, mano? Cês descobriu? O... Quem que ele durou Já falaram que... Falaram que foi Thea Dima Um... Foi uma japa, me falaram Uma japa? Uma mulher? É Tinha que ser mulher What the fuck? Cês tão achando que o Matheus é problemático? Porque vocês não sabem Aquele Pause Eu vou guardar, eu vou guardar Eu vou guardar Mas é isso, galerinha Esse aqui foi o Matheus Depois de um ano e meio Fora do canal, né? Vivendo a vida dele sozinho Aqui no Japão E cada vez mais bonito todo dia, né, mano? Gostei da barbixa também, cara Estilo, né? Ô, ser honesto aqui Ser honesto aqui, beleza? 100% honesto Desculpa aí, Léo, se eu te magoar O magoar os seus sentimentos Mas, cara Sem brincadeira Você é o único amigo do Léo Que eu, tipo, curto, tá ligado? Obrigado, mano Pô, aí eu vou Ter que chorar, né, mano? Não, não Não esquece, pô Então é isso, Matheus Até algum tempo aí A gente vai ficar mais próximo agora Que você tá mais perto também É uns 10 minutinhos de casa Nem Não tão perto, né? Uns 15, mais ou menos Lá da casa dos meus pais Aqui em Gumba Aí na escola aqui No AP do Matheus Né? E pra Desmilhotar A velhinha Que mora aqui No AP do lado Beleza? Que, particularmente É Vapo Vapo mesmo, tio Vapo é dentro Eita, eita, eita Vai escutando Vapo mesmo, tio Vapo Tá ligado, né, mano? As experientes que dominam Bruta velha que é doce, né, não? Exatamente Quando mais velho o vinho Melhor, tá ligado? Matheus Eu não sou pedófilo Pelo amor de Deus Não bote na minha casa, não Pelo amor de Deus Mas é isso Quem quiser visitar o Matheus O Jusho dele aqui O endereço dele Eu vou deixar aí na descrição Nos comentários Então, manda um salve aí Quem é do Japão Aqui de Gumba Cola aí Traz um taco de beisebol Sei lá Assim, de boas-vindas Pro Matheus Aqui no novo bairro dele No Japão, mano No Japão Quantos anos você tem, Matheus? Tenho 20 20 anos Trabalhando na Subaru Ele foi demitido Mas essa parte aí não conta Trabalhando na Subaru Apêzinho novo Namorada Namorada Então vai, mano Só pra finalizar aqui De verdade, dessa vez Apê novo Carro novo Namorada Qual é o próximo passo, Matheus? 20 anos de idade 20 anos de idade Tá novinho ainda, né? Já achou o próximo emprego Já achei o próximo emprego Trabalho bom Pra quem não conhece Mitsubishi ali, ó Na Mitsubishi? Foi da Mitsubishi Ih, cara Foi da Subaru Pra Mitsubishi, mano Me demitiu Perdeu Quem tá vendo aí Da Subaru, ó Perdeu 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 Já era Passou as ideias Pra Mitsubishi Passei, passei, ó Esquece, esquece Esquece, seu pai Próximo passo Mitsubishi Vai pra Bukat E depois não vai descer Logo pra Volkswagen Tá ligado? Vou logo pegar um Uno Pra mexer Esquece Terminou? Apê novo Carro novo Namorada Da hora Mas Como é que é, mano? Pô, próximo passo Pô, peguei a P Peguei carrão É fazer esses meninos crescer, mano Com essa cara bonita que eu tenho Tá ligado? Fazer esses meninos Ganhar visualização com a minha cara Põe a P Põe a P Põe a P Põe a P Põe a P